Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, hoje o último episódio da nossa série de Death's Door No último gameplay nós descobrimos toda a verdade, a morte contou a verdade pra gente E nós vamos ter que enfrentar o senhor das portas deste gameplay Então deixa o like aí, vambora, vamos entrar aqui e ver o que vai acontecer agora Será que vai ser uma batalha direta contra ele ou ele vai mandar os outros bosses pra cima da gente? Ó Na verdade Eu acho que vai ter umas tretas aqui antes, hein? Porque olha só Não, não vai ter não Isso daqui é só pra gente dar uma olhada pelo cenário e achar que vai ter alguma coisa aqui de bom, né? Mas não vai ter Vamos lá, vamos enfrentar o senhor das portas E vai ser... Bem desafiador, aparentemente, né? Tenho observado você, jovem corvo Nunca pensei que as coisas chegariam a este ponto E cá estamos nós Todos que são como eu são criados pelo senhor que os precedeu e são treinados para assumir seus deveres antes que ele se esvaira No dia em que somos criados, sabemos o dia que vamos morrer Será que é hoje? Meu predecessor Meu predecessor Meu predecessor Meu criador era um tirano de coração gelado Era obcecado com regras, ordem, com a forma que as coisas deveriam ser O velho tolo nem sequer me deu o nome Acredita nisso? Como seria sua vida se você soubesse o dia exato em que morreria? Se todos os momentos da sua existência estivessem atrelados ao fim dela Tive que fazer tudo ao meu alcance para me salvar Sei que minhas ações não são normalmente louváveis Talvez nem mesmo sejam justificáveis Mas não posso me permitir morrer Me recuso a me entregar sem lutar Portanto, jovem corvo Está pronto para lutar pela sua vida Assim como estou pronto para lutar pela minha Vambora, vem Já começou? Ai meu Deus Ele é rápido, hein? Eu estou achando que isso aqui é trollagem Ele não é só isso daqui É trollagem, sabia? Ele não ia ficar fazendo isso aqui para o resto da vida, né? O que é isso? Eu tenho que ir atrás? É, o negócio vai pegar aqui, hein? Errei É, é difícil O que mais? O que mais? O que mais? Lá vai eu Caindo pelo cenário Tem que tomar cuidado Ele está mandando umas pegadinhas para cima de mim, cara Ganchinho É Não vai ser fácil Não vai mesmo Tenho que ficar esperto aqui Posso dar mole para ele não Esse safadinho Olha Volta aqui Safado Vambora Esqueci que ele tinha aquele Golpe ainda Beleza Aqui eu tenho que contar com gancho Tem que ser muito rápido com esse gancho Pra cá Pra cá Boa Gancho 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 Aqui rola Boa Agora eu tenho que ficar esperto Essa daqui É uma batalha difícil, hein Um Dois Três Beleza Dois Três Vai girar Bomba nele Girou Bomba nele Ai não Que pecado Droga Eu não sei se essa é a última forma dele Porque Não dá pra saber Não dá pra saber Droga Isso é muito doido Cara Isso daqui é muito doido Tá Ele tá imitando os bosses Aqui ele tá imitando a yetzinha Tadinha Tá Vambora Mudar pro gancho Porque nós estamos usando o gancho toda hora Oh meu deus Que isso Fica no meio Isso daqui vai ser ruim Isso daqui vai ser pauleira Eu tenho que me apegar ao gancho o mais rápido possível Uma vida Não vai dar Boss difícil Que isso Que isso aqui Nada Agora é o momento final Né Não sei Não sabemos Safadinho Por que estamos aqui Corvo Porque eu quero te matar É isso Né Porque eu existo Para seguir os passos dos senhores antes de mim Para repetir as mesmas coisas inúmeras vezes Pra quê Do que adianta Se vamos ter que morrer no final Acho que nunca vou saber Porque nunca vou morrer Ai meu deus do céu Acho que é a forma final dele Né E agora ele começa a sugar ali Todas as armas É isso Último senhor das portas Bora Finalmente É ele De fato E o que ele nos propõe De dano Tentar usar o fogo O fogo deixa uma queimadura nele Pode ser que funcione Manter a distância Aqui é importante eu ter uma visão Ah, droga Ah Ah Assilei Tomei uns danos Que não devia ter tomado Eu acho que está indo bem até Preciso tomar cuidado aqui Boa Boa Será que o fogo está dando efeito? Quase que eu me jogo em cima do negócio Acho que o fogo está fazendo efeito sim Está ajudando bastante Está ajudando bastante Tá Tá Foge Disso daqui Boa Tirou Foguinho Tentar manter minha distância Mas ele bem atrás Safadinho Quase Eu posso ir lá para cima Ah não, não posso Não tem passagem aqui, né? Agora que eu vi que não tem passagem E aí Enfim Deixe-me Deixe-me Foguinho 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 Tá morrendo Morreu Boa Será que morreu mesmo? Não sei Não foi tão difícil Quanto eu imaginava Mas tudo bem, por favor Me perdoem Morreu Finalmente Está morto Eu acho Ganhamos a alma dele Hoje prestamos homenagem A um ser que moldou a essência do nosso mundo É o fim de uma linhagem O último senhor das portas Será que eu vou virar um senhor das portas também? Talvez Para alguns Era um líder misterioso Para outros Uma nuvem negra Que pairava sobre o mundo Movido pelo desejo De ser maior que seu criador Ele será lembrado Pelo seu papel Na modernização da tecnologia Por conseguir manter a ordem Em um mundo moribundo E pela sua determinação inabalável Em escapar da morte A qualquer custo Que triste Fiquei com dó dele Pô, sacanagem Tadinho Ele só queria viver Mas eu estou mais vivo do que ele Suas motivações podem ter sido tolas Mas a vontade de viver está profundamente arraigada Quem pode dizer o que qualquer um de nós faria Se tivesse as mesmas opções desse senhor? Vamos fazer silêncio E homenagem a ele E prestem suas últimas homenagens O tempo dele neste mundo acabou Tchau, amiguinho E lá vai a morte Seifando Mandando-o embora Para qualquer lugar Bom Se foi, né? A gente não fez 100% do jogo Faltou um monte de coisa Mas tá aí Death's Door Zeramos Zeramos Death's Door Acho que dá pra voltar E terminar As partes que a gente não fez Inclusive matar aquele cara lá Com uma arma mais forte Muito bom Parabéns Muito legal E vocês? O que vocês acharam de Death's Door? Um joguinho que tem mais ou menos umas 10 horas Se você conheceu o jogo Dá pra você fazer ele em menos A gente conseguiu fazer aqui em 10 horas Mais ou menos de gameplay Não fez 100% Ficou em torno de 80 80 alguma coisa Eu vou dar uma olhada aqui agora E vou E vou olhar pra vocês De fato Quanto tempo de jogo a gente tem E quanto Que a gente fez do jogo, né? Faltou pegar aquela arma Faltou acessar aquela torre E algumas outras coisas Que estiverem escondidas por aí, né? Mas tá bom, ó A vida voltou Tá tudo certo Tem como pular aqui? Acho que não, né? Não tem como pular Mas foi bom Pra começar Foi um joguinho bem legal Pretendo trazer outros jogos em breve Alguns jogos um pouco mais complexos Jogos que a gente tenha que Pensar um pouco mais, né? Esse daqui a gente Teve poucos puzzles E deixou um negócio no chão ali, ó Acho que teremos continuação Tá E aqui estou Vamos conversar Apesar de não termos mais acesso Ao repositório de almas Ainda posso usar a energia de alma Excedente Para melhorar suas habilidades Tá Mas eu não tenho Nada pra fazer aqui agora Amiguinho Tá Parece que ainda há 10 santuários Para você encontrar Encontre-os E eles certamente ajudarão na sua missão 10 santuários Para eu encontrar E é verdade, né? Porque Tem muita coisa que eu ainda não acessei Olha Esse daqui não é O gameplay final Tem muita coisa pra fazer aqui no mapa Eu pretendo continuar jogando E aí Não sei quantos vídeos ainda vão dar essa série Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar pra vocês Em que tempo eu terminei Neste momento, né? Deixa eu só entrar nessa porta aqui Porque Ainda falta muito do jogo pra gente fazer Tem muitas áreas que eu não acessei ainda Laboratório das bruxas Eu acho que Tem algumas coisas pra fazer Só pra mostrar pra vocês O quanto do jogo Que a gente tem Salvar aí pra tela inicial Pra vocês verem A gente tá com 80% de jogo Com 10 horas e 34 Então o próximo gameplay Vai ser um gameplay Então o próximo gameplay Vai ser um gameplay De exploração Então o próximo gameplay Vai ser um gameplay De exploração Eu espero que a gente consiga De fato terminar o jogo Em 100% Deixem nos comentários Deixem o like também Gente, no próximo vídeo Um abraço Valeu e fui!